Música Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Queridos ouvintes, satisfação em estar novamente nesta rádio e agradecendo a todos os nossos ouvintes pela oportunidade que nos dão de adentrar nos lares de todos vocês Então nós vamos aqui fazer o nosso estudo do Evangelho O Lidienio, eu, Cleia Nonato e a Rosana também que vai fazer a leitura da página inicial Música Do livro O Espírito de Verdade de Francisco André Xavier e Valdo Vieira Autores diversos Em plena Era Nova Há criaturas que deixaram na terra como único rastro da vida robusta que usufruíram na carne o mausoléu esquecido num canto ermo de cemitério Nenhuma lembrança útil Nenhuma reminiscência em base de fraternidade Nenhum ato que lhes recordasse atitudes com padrões de fé Nenhum exemplo edificante nos círculos da existência Nenhuma ideia que vencesse a barreira da mediocridade Nenhum gesto de amor que lhes grandeasse sobre o nome o orvalho da gratidão A terra conservou-lhe a força apenas o cadáver retalho de matéria gasta que lhe revestiram o espírito e que passa a ajudar sem querer no adubo as ervas bravas Usaram os empréstimos do pai magnânimo exclusivamente para si mesmo ouvidando estendê-los aos companheiros de evolução e ignorando que a verdadeira alegria não vive isolada numa só alma Pois que somente viseja com reciprocidade de vibrações entre vários grupos de seres amigos Espíritas, muitos de nós já vivemos assim Entretanto, agora, os tempos são outros e as responsabilidades surgem maiores O Espiritismo, a rasgar-nos as mentes acanhadas e entorpecidas largos horizontes de ideal superior nos impele para a frente rumo aos sismos da perfectibilidade A humanidade ativa e necessitada a construir seu povir de triunfos nos conclama o trabalho O Espírito é um monumento vivo de Deus O Criador amorável Honremos a nossa origem divina criando o bem como chuva de bênçãos ao longo de nossas próprias pegadas Irmãos, sejam os vencedores da rotina escravizante Em cada dia, renasce a luz de uma nova vida E com a morte, somente morrem as ilusões O Espírito deve ser conhecido por suas obras É necessário viver e servir É necessário viver, meus irmãos e ser mais do que pó Euripe de Barçanufo Querido Mestre, mais uma vez aqui estamos Para aprender um pouco mais A sua doutrina A doutrina do Espiritismo Que nos leva, Senhor A entender Nos leva a ter calma, paciência Tudo de bom, Senhor Obrigado por esta doutrina Nós queremos envolver nesse instante A todos os nossos irmãos Que estão nos hospitais A minha irmã, Leia E lá está no HCE Mas já tendo alta hoje Queremos envolver aqueles que já partiram Galvão Minha prima Mariana E tantos outros, Senhor Que nós não conhecemos Que eles possam ser recebidos Na espiritualidade maior Com muito amor Com carinho Que possam entender A sua situação atual Fora da carne No desencarno Obrigado, Senhor Que tu possa abençoar Nosso trabalho A nossa Nosso programa E que tudo de bom, Senhor Possa acontecer Na humanidade inteira Para que eles possam entender Que tu existe E que estás aí Ainda Para nos envolver Com o teu amor E graças a Deus A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo E sempre recomendamos Quem tiver O Evangelho em casa Depois releia com mais calma Com atenção Porque é um assunto Bastante atual Bastante atual E é momento A gente Dar mais atenção As coisas de Deus É o item 10 Do capítulo 1 Não vim destruir a lei E esse sub-item Na parte de instruções Dos Espíritos Tem como subtítulo A nova era É uma mensagem De Fenelon Ditado em Potier Em 1861 Então diz assim O Espírito Comunicante Um dia Deus Em sua Inesgotável Caridade Permitiu que o homem Visse a vontade Varar as trevas Esse dia Foi o do advento Do Cristo Depois da luz Viva Voltaram as trevas Após alternativas De verdade E obscuridade O mundo Novamente Se perdia Então Semelhantemente Aos profetas Do Antigo Testamento Os Espíritos Se puseram a falar E a vos advertir O mundo Está abalado Em seus fundamentos Reboará o trovão Sede firmes O Espiritismo É de ordem divina Pois que se assenta Nas próprias leis Da natureza E estáis certo De que Tudo que é de ordem divina Tem grande E útil objetivo O vosso mundo Se perdia A ciência Desenvolvida A custa Do que é de ordem Moral Mas conduzindo-vos Ao bem-estar Material Redondava Em proveito Do Espírito Das Trevas Como sabês Cristãos O coração E o amor Tem de caminhar Unidos A ciência O reino Do Cristo Ah Passados São dezoito Séculos E apesar Do sangue De tantos Mártires Ainda não Veio Cristãos Voltai Para o Mestre Que vos Quer salvar Tudo é fácil Aquele que Crê e ama O amor O enche De inefável Alegria Sim, meus filhos O mundo Está abalado Os bons Espíritos Volo Dizem Sobejamente Dobrai-vos A rajada Que anuncia A tempestade Afim de não Ser Derribados Isto é Preparai-vos E não imiteis As virgens Loucas Que foram Apanhadas Desprevenidas A chegada Do esposo A revolução Que se apresta É antimoral Do que material Os grandes Espíritos Mensageiros Divinos Sopram a fé Para que Todos vós Obreiros Esclarecidos E ardorosos Façais ouvir A vossa Voz humilde Porquanto Sois O grão De areia Mas Sem grão De areia Sem grão De areia Não existiriam As montanhas Assim Pois Que estas Palavras Somos Pequenos Começam Para a voz De significação A cada um A sua missão A cada um O seu trabalho Não constrói a formiga O edifício Da sua república Em perceptíveis Animáculos Não elevam Os continentes Começai A nova Cruzada Apóstolo Da paz Universal Que não De uma guerra Modernos São Bernardos Olhai E marchai Para a frente A lei Dos mundos É a do progresso Então com essa mensagem Nós vemos mais Uma vez Começamos a falar Do assunto No programa passado Que são chegados Os tempos E que Esses Essa chegada Desses novos Tempos Não nos Peguem Desprevenidos Porque Jesus Já falava Quando a gente vê Tanta maldade No mundo E a gente fica Fazendo aquela pergunta Por que É só voltar Pegar o novo Testamento Abrir Localizar O sermão Profético Que Jesus Proferiu Nós vamos ver Que Há dois mil anos Atrás Jesus dizia Por aumentar A iniquidade Quer dizer A maldade O amor De muitos Esfriará E eu espero E eu espero que realmente A gente não esfrie o nosso amor Que continuemos aquecendo Através Da prática Da caridade Para que Sejamos Esses trabalhadores Do bem Que estarão aí Para conduzir a terra Para um estágio De felicidade Realmente Não deixar Esfriar Essa vontade Dentro de nós De crescer De evoluir Realmente Porque Como nós dissemos No outro programa Os tempos São chegados sempre Chegaram os tempos De Moisés Que nos trouxe Tantos ensinamentos De acordo Com o povo Daquela época Mas nos trouxe Muitos ensinamentos Que deu uma mexida Na humanidade Porque antes Era só violência Era só brigas E agressões E tudo E não se falava De forma nenhuma Em Deus Ninguém sabia Não se falava em Deus Mas quando Moisés chegou Que nos trouxe A medida do possível A entendimento Daquele povo Ele trouxe um Deus Que era aquele Deus Que tinha que punir Tinha que trazer Certo 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 Cordão Aquelas pessoas Que não tinham Um entendimento bom De Deus O Pai Que Jesus Vem nos trazer Um tempo depois Houve aquele Reboliço todo E as pessoas Fui deixando Aquele reboliço Iamornando Dentro dos seus corações E aí O tempo foi passando E as coisas Foram tomando Um rumo Que já estava Muito parecido Com as coisas Da época De Moisés Aí o que aconteceu? Deus Nosso Pai Que sempre nos manda Espíritos De imensa bondade De divina bondade Nos enviou Jesus Que veio E nos trouxe Mostrou um Pai Diferente Um Pai de amor Um Pai de bondade Que também Deu uma Mexida na humanidade Jesus Não é Foi que dividiu A humanidade Antes e depois de Cristo E que naquela época De Jesus Realmente As pessoas Começaram a se movimentar De grande movimento De grupo De se agruparem Para falar de Jesus Falar de Deus E as coisas Deu aquele boom De energia De sabedoria De entendimento Só que Mais uma vez Nós Com a nossa Indolência Fomos deixando As coisas Irem se passando Dando aquele esquecimento Aí aconteceu Que veio o espiritismo Que deu Mas assim O problema Realmente Somos nós mesmos Nós é que ainda Não temos Aquela Aquela Aquele aquecimento Aquela vontade De dar Seguimento Nas coisas Que não são ensinadas Porque a gente esquece As coisas Vão acontecendo Não é que nós Não ouvimos Não aprendemos Aprendemos sim Só que infelizmente Nós não temos Aquela Força de vontade De dar seguimento E tudo que aprendemos Muito bem Então aí eu digo Levem seus filhos Para evangelização Não é? Porque os nossos pais Pelo menos os meus Me ensinaram Eu graças a Deus Eu nasci Num breço De gente espírita Não é? Um lar De gente espírita Eu fui agraciada Com isso Então eu Frequentei tudo Evangelização No meu tempo Era aula de moral Cristã Não é? Agora evangelização Mas é muito importante Que as crianças Vá a aula de evangelização Para que elas já Comecem a tomar Conhecimento De tudo isso Porque nós podemos Observar Que os espíritos Que estão aí Reencarnando Não são mais Aqueles espíritos Assim tão Assim Ignorantes Né? São sábios Aí os pais Não sabem O que fazer Com eles O que que fazem? Botam o celular Na mão deles Vai 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 jogar Vai brincar E a criança Fica ali No joguinho No joguinho Não sou contra Não Porque é a tecnologia Não é? O celular Tá aí Eles gostam Tudo Mas tem que ter disciplina Eles não tem hora Pra ir pra escola Estudar Eles não tem hora Pra tomar o banho Pra jantar Pra dormir E por que não Também Pra pegar no celular E também Tem que ter horário Também Pra ir Pra uma aula De evangelização Não é? A igreja católica Tem Os evangélicos Tem Porque Eu não sei Na Umbanda Algumas A maioria Tem evangelização Tá? Eles até Estudam também A doutrina De Kardec Tá um pouco Até místico Né? Umbanda Misturada Com o espiritismo E eu acho Isso importante Porque a criança Eu Às vezes deparo Com cada criança Tão educada Pra conversar E falando Com uma Um desenvolvimento Uma desenvoltura Tão grande Que eu digo Meu pai do céu Que criança é esta? Diz Pode falar Não Realmente Clara Cleia Desculpa Estão reencarnando Crianças Espíritos Muito evoluídos E nós Talvez Não estejamos Sabendo lidar Com esse Grau dos espíritos Que estão nos chegando Né? E Estão crianças Inteligentes Mas que tem Que ser educada Tem que ser Trabalhada Né? Para que realmente Eles consigam É... É... Dar seguimento Né? Na missão Na... Que eles Vieram Porque realmente Estão vindo Crianças inteligentes Que dão lição Pra gente Todo dia Que nos ensinam Muitas coisas E nós realmente Infelizmente Ainda talvez Não estejamos É... Temos que pedir Muito força A espiritualidade Para nos orientar Para que nós Possamos orientar Esses espíritos Que estão chegando Né? Seu Ligênio Exato E... É... No nosso livro A arte de educar Segundo os ensinos Jesus Nós temos um capítulo Que denominamos Pais distraídos Né? E a gente vê Que realmente Grande parte Dos pais Né? Homem e mulher Né? Pai e mãe Estão completamente distraídos Em relação A educação Dos filhos E outros A gente vê Que realmente Demonstra Ser bons Educadores Eu presenciei Um fato Que eu acho Assim muito interessante Até bom ressaltar Né? Em frente a um Submercado Lá em Lópolis Eu estava também Esperando o sinal Para poder atravessar A rua Que é uma rua De movimento E tinha uma mãe Com uma menininha Devia ter uns Três ou quatro anos Eu não sei se a garota Tentou atravessar Que eu não vi Né? Só vi que a mãe Falou assim Quando o sinal Para pedestre abriu Né? A mãe falava assim Ó, tá vendo lá? Só pode atravessar Como bonequinho verde Aparecer Eu não vi a mãe Brigar Porque a garota Tentou Atravessar Fora de hora Né? O ensinamento Que aquela mãe Passou Né? Certinho Quer dizer Porque era o bonequinho Verde Que aparecia Né? Então Por certo Aquela criança Vai guardar Aquilo para sempre Que só pode Estar uma rua Quando o bonequinho Verde aparecer Quando a gente Explica para a criança O porquê das coisas Que ela pergunta A gente fala Por que isso É por causa disso Com calma Porque é uma coisa Que eu aprendi Quanto mais a gente grita Menos as pessoas Nos escutam Né? Então a gente tem que Falar baixo Com calma De forma que eles Entendam Falar a linguagem deles Né? Para que eles possam Nos entender E possam E possam Assim realmente Assimilar As coisas Que nós queremos Passar para ele Né? E dessa Essa mãe Essa mãe foi assim Né? Foi brilhante Né? Porque não brigou Não gritou Não bateu Porque tem mães Que batem Né? Nas crianças E então Realmente Seu Lidia Né? Eu acho que O nosso caminho É esse mesmo Né? Eu tenho uma neta E a minha neta Tem um problema Né? Um problema mental Mas Mas já sabe Dançar o funk Né? Já se Eu digo Aí meu companheiro Essas coisas Aprende Né? Eu digo Pois é Mas aprende Outras Também Eu canto Muito Músicas Evangélicas Assim Da escolinha Para ela E ela já Aprendeu Às vezes Ela está sozinha Lá no baileiro Na casa dela E começa a cantar As musiquinhas Quer dizer Alguma coisa Fica Ela tem dificuldade Sim Para ler Para aprender Ela está no colégio Público E agora está fazendo A sexta série Sexta série Mas Ela não está acompanhando A sexta série Na verdade Mas ela aprende A questão é ensinar Não é? A criança Acaba aprendendo Alguma coisa Não é mesmo? E a gente está aqui Até para ensinar Uma criança Um vizinho Não é? Para lidar com as coisas da vida A lidar com os animais Com as plantas Essas coisas assim Com a natureza em si Preservar a natureza Para que amanhã Nós possamos Nós possamos ver Cada qual no seu Como se diz No seu quadrado O animal selvagem Na selva A gente na cidade Porque se não Vai acontecer Que eles vão vir lá Da selva E vão para a cidade Não é? Então vamos Conservar a natureza Ensinar a criança A respeitar E como Para terminar Lembrar que realmente Toda essa revolução Que está acontecendo No mundo Ela tem que ser Principalmente Uma revolução Como diz aqui O final da mensagem De ordem moral Porque tudo O que acontece De ruim É porque ainda O egoísmo Continua sendo A grande chaga Da humanidade Quando o homem Deixar de ser Não ser tão egoísta E ser mais altruísta As coisas vão começar Realmente a caminhar De forma bem diferente E para o bem De todos nós Então nós estamos chegando Aí ao final do programa E também a poesia Que fecha Nossos comentários E a poesia do dia É em plena Era nova De Lidiene Barreto De Menezes Há criaturas Na terra Que nada Fizeram de sério E só deixaram Como rastro Sua tumba No cemitério Nenhuma lembrança útil Nenhum ato De caridade Nenhuma reminiscência Em busca Da fraternidade Nenhum gesto De amor Ou algum ato De perdão Que lhes grandeasse O orvalho Da gratidão Só a terra Usou o seu corpo Em adubo Transformado A ajudar As ervas bravas Onde ele Foi sepultado Usaram Para si próprios Os empréstimos De Deus Esquecendo De estendê-los A todos Os irmãos Seus O Espírito É monumento De Deus O Criador Honremos Esta origem Semeando O seu amor É bom Ser solidário Para não estarmos Só É necessário Servir E sermos Mais do que pó Por isso Há duas opções Em plena Em plena Era nova O bem Nos eleva A Deus A inércia Nos leva A cova E assim E assim Senhor Momentos finais Do nosso programa Queremos te agradecer Senhor Por tudo de bom Que recebemos Neste momento Senhor Que a tua paz O teu amor Possa chegar Senhor A cada coração Que nos ouve Neste momento A cada lar A cada hospital A cada presídio Senhor Onde estiver Um rádio ligado Na nossa rádio Rio de Janeiro Muito obrigado Senhor Muito obrigado Que assim seja Graças a Deus Nós ainda temos Um minutinho Então queremos Aproveitar Para pedir Mais uma vez Que todos Estejam atentos Contribuindo Financeiramente Com a rádio Rio de Janeiro Para que ela Continue Nos abençoando Com essa programação Que tanto bem faz Aos nossos corações Então participem Do clube da fraternidade Aqueles que Desejam saber O que é E como deve Contribuir É só telefonar Para o 3386 1400 Ou Pela internet www.radioredejaneiroam.com Ou quatro formas Que podem acessar Para saber Informações De como ajudar A nossa emissora Este foi mais um programa Culto Cristão no ar Que ofertamos ao seu coração Pelas ondas amigas Da rádio Rio de Janeiro Volte a estar conosco Na próxima segunda-feira Neste mesmo horário O que é O que é